Rapazes de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Um abraço de quarentena. Quando é que isso vai acabar, hein? Já enjoei! Um beijo nos vossos corações. Se inscrevam no meu canal. Divulguem meus vídeos. Para que a nossa querida Irmandade conheça o Evangelho, o Evangelho da Salvação. E saiam do engano religioso, dessas crenças de salvação por meio de boas obras, né? Que o sujeito trabalhando duro vai entrar no céu, desprezando o mérito, a suficiência do sacrifício do Senhor, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para a salvação das nossas almas. Tá bom. E o nosso Ceteb, aqui, veja. Ele viu o vídeo, né? Que eu fiz a respeito dele, do Fundo de Garantia de Saúde, VFGS, né? E sobre as virgens, das virgens, né? E ele deixou lá o seguinte comentário. Irmão Jair, você falou, 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 tudo isso é verdade, tudo é Cristo. A salvação vem de Cristo. Ele deu sua vida pelo resgate de nossas almas. E nos condecedeu sua graça. Exatamente isso. A salvação é pela graça do Senhor Jesus, e não pelas obras. O que você não entende é que cabe a nós crermos e nos esforçarmos em ser o sal da terra e a luz do mundo, conforme Cristo ensinou. E isso é a doutrina que a congregação prega. Não. Não é a doutrina que a congregação prega. Inclusive, já está até documentado. Primeiro ponto de doutrina. Negam a Bíblia como a palavra de Deus em nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Segundo ponto de doutrina. Negam a divindade do Senhor Jesus. Sacaram o verbo haver, colocaram lá o verbo estar. O verbo haver não admite mudança. E a doutrina diz que nele há três pessoas distintas. E eles sacaram o verbo haver, colocando o verbo estar, e ficou. Nele estão. Então, o verbo estar admite mudança. O que eles querem dizer com isso? Eles não explicam. Mas eu, examinando aí as pregações destes homens, eles querem dizer que Jesus não é Deus. Que Jesus está Deus. Ora, se Jesus está Deus, um absurdo, né? O Pai também está. Do jeito que foi construído esse segundo ponto de doutrina, na perversão deles, Tanto o Filho como o Pai não são Deus. Eles estão Deus. Quer dizer, amanhã, outro pode tomar o seu lugar. Entendeu? E também sacar a frase, três pessoas distintas. Então, ou, essa nova doutrina que está aí no inário número 5, na descrição da personalidade de Deus, ele é uma dualidade, né? Ou uma homicidade? Não sei. Difícil de explicar. Está confuso. Porque ficou destigido. Nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, e o quinto ponto de doutrina, eles fizeram uma inversão. No inário número 4, você lê, né? Que a regeneração, ou o novo nascimento, está aqui, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Eles fizeram uma inversão. A regeneração, ou o novo nascimento, e a regeneração, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. O que eles querem dizer com isso? Não sei. No inário número 4, quando está escrito ali, que a regeneração, ou o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, o fundamento desse ponto de doutrina, é o que você lê lá no Evangelho de João, capítulo 1, que diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, que era a nação judaica, mas os seus não o receberam, né? Crucificando-o na cruz. Mas segue-se o ensino de João. Mas a todos quantos o receberam, receberam o quê? A palavra dele, em seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, dos quais não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus. Entendeu? Então, vejam, todo ser humano é gerado uma vez, né? É a semente do pai que fecunda o óvulo da mãe no ventre dela, e aí é gerado um zigoto, depois vira um feto, e nasce uma criança. É assim que temos a vida natural do ser humano. A vida espiritual é parecida. A semente é a palavra. A palavra, semente, no grego, é esperma. Tá? Então, a semente da palavra de Cristo, ela penetra o coração do homem, ela fecunda o coração do homem. e quando ela cresce ali de uma maneira suficiente, ele nasce, então, um filho de Deus, quer dizer, ele é regenerado, quer dizer, é gerado novamente. Uma vez ele foi gerado como um ser humano, uma segunda vez, então, ele precisa ser gerado como um ser espiritual, um filho de Deus, nascido de Deus. E a palavra fala, né, que os que estão em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entendeu? Então, está aí, muito claro, que não é a doutrina que a congregação prega. A congregação prega mesmo a salvação por meio de boas obras, expulsar o Senhor Jesus do templo. Você vai ouvir o nome dele nas orações, porque é da tradição. Cem anos fazendo isso, mais de cem anos fazendo isso, né? É da tradição. Na abertura dos cultos, você ouve que é em nome do Senhor Jesus, que também é da tradição. Eu não sei que ano começaram a falar isto na abertura do culto. Não sei ainda, mas deve ter 80, 100 anos, por aí. Você vai ouvir também nos hinos, no cantar dos hinos, se o nome dele estiver no verso do hino. E você vai ouvir na pregação, se o texto escolhido para a leitura tiver o nome dele. Senão, você não vai ouvir. É Deus pra cá, Deus pra lá, Deus trouxe, Deus tirou, Deus me deu, Deus preparou. Mas para o Senhor Jesus Cristo, nada. Então, o que é isso? O que é isso? é a prova que a congregação não prega a doutrina dos primitivos irmãos. E a prova está aí. Pervertero a Bíblia, a doutrina da personalidade de Deus e o ensino sobre a salvação. E eles foram tão zelosos no estabelecimento do engano religioso que perverteram até os versos dos hinos. rádio Então, para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Eu divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Divulgo os meus vídeos para que a nossa irmandade conheça as verdadeiras doutrinas da congregação e saiam da manipulação mental que estes homens andam aí manipulando o nosso povão. Fiquem na paz, beleza? Sempre no precioso nome do Senhor Jesus.